Boa tarde a todas e a todos que estamos acompanhando aqui nesse programa intitulado Mulheres e Violência, Paz e Intolerâncias, promovido pela Coenonia e a loja Albert Einstein. A gente convidou aqui para essa conversa três mulheres envolvidas em pautas de interesse local e internacional que afetam essas questões da paz, da promoção da paz, direitos humanos e combate à violência. Convidamos exatamente agora para falar a líder mundial, Nádia Yunis, líder do movimento Mulheres que Fazem a Paz. Eu vou me retirar agora para a Patrícia Tomaschini fazer a tradução simultânea da fala e contribuição da Nádia. Obrigada. Eu sou Nádia Yunis do Kfar Ara, da aldeia Ara no norte de Israel e sou membro do movimento Mulheres que Fazem a Paz de lá. Eu sou Nádia Yunis do Kfar Ara. O que é o que é a cidade de Cállas? O que é o que é a cidade de Cállas? O que é o que é a cidade de Cállas? Em anos? Em anos que eu... Quando eu saí de Televância Eu aprendi algumas coisas Eu não me deixei em casa Eu aprendi Eu aprendi em bota de Cállas E eu aprendi Eu aprendi a diretriz E eu me fai com muitas Na China Quando ela saiu Ela se aposentou Ela não ficou sentada em casa Ela foi se especializar Em estudar coisas que ela tinha interesse Ela estudou Mediação de conflitos Para poder trabalhar com mulheres Nessa situação E também gestão E direção A mediação de conflitos Para mediar os conflitos Que chegam A tribunais Israel E também estudou Direção E administração O que foi Para a mulher A tribunais A tribunais O que foi A tribunais Em anos 1950, eram locais em Israël, guerras e todas as coisas, e deixaram os filhos da minha irmãs para sair da terra. O que a traí ou o que chamou a Nadia para o movimento, esse movimento de mulher, mulheres fazem a paz, é uma história de amor. Nos anos 50, disseram a família da mãe dela para sair de Israel, deixar Israel, por conta das guerras e das situações de conflito que havia lá. E quando o pai dela sobe que o tio, porque o pai da mãe dela tio, o tio dela, ia sair e abandonar Israel, e ele era apaixonado pela mãe dela, ele pediu a mãe dela em casamento. E ela tinha só 16 anos, mas o pai dela amava a mãe dela, então ele prometeu ao avô que não deixaria nada faltar para ela, e que ela também estaria protegida, já que ela ficou sozinha, sem toda a família. E toda a vida, a Nadia diz que eles sofreram com essa falta de familiares, porque eles não tinham elas, ela criança pequena, os irmãos não tinham tio, os avós não tinham esse lado da família que as outras crianças tinham e ela não. E depois eles conseguiram se adaptar com essa questão, ficou tudo bem. E há um ano e meio atrás, as amigas delas a convidaram para ver um filme sobre as mulheres da Libéria. E essa amiga estava já no movimento Mulheres Fazendo a Paz. Ela faz uma comparação, ela diz que quando encontrou essa amiga e foi ver esse filme, ela se sentiu como uma criança na frente de um bússio. porque eu consegui para onde ir, e para começar a fazer, e para adicionar o processo de paz. Então ela entendeu e soube para onde ir, e como ela poderia ajudar a tocar, a fazer caminhar o Acordo de Paz. Por que? Porque a região em que ela mora, sofre de muitos problemas. problemas. Que tipo de problemas? Problemas em relação às mulheres, problemas com as mulheres, e problemas entre vizinhos. e problemas com as mulheres. E ela diz que em Israel e em todo o Oriente Médio. Não é específico, só dizer ela. E eu gostaria que eles, e os filhos e filhos, e filhos, que vivem melhor que nós estamos agora. a intenção de nos filhos, e a intenção de nos filhos, não é uma intenção de afetar, e não é uma intenção de afetar. no início, o número de participantes desse movimento de mulheres era muito pequenininho, mas ele foi crescendo e aumentando. e chegou até agora, 45,000 mulheres, árabias e judeias, e também, ela usou um especial um pouquinho de homens. porque as mulheres eram pequenas, e porque as mulheres eram pequenas, eram pequenas, eu gostei de fazer o projeto com algumas companheiras, para ampliar as mulheres eram pequenas. E ela diz o seguinte, como o número de mulheres eram pequenas, ela ouçou trabalhar no movimento, entrar no movimento, trabalhar no movimento, para ampliar, para aumentar, o número de participação das mulheres árabas. E o projeto é em nome, civil, e o nome desse projeto é sabores em torno da mesa da paz. E agora, no dia 17 do 13, esse projeto é um projeto delas. Elas convidaram vários chefes, conhecidos, e eles vão ficar, cada chefe vai ficar com uma mesa, e nessa mesa, eles vão fazer uma comida, que é uma interpretação deles do que seria essa comida da paz, e mulheres árabes e judias vão passar em cada uma dessas mesas, e provar esse sabor da paz que elas podem trocar entre elas. até agora, e até agora, muitas pessoas já se inscreveram. o movimento tem, como paradigma, como parâmetro levar a toda pessoa, todo ser humano, o direito de existir, e o direito de justiça social. E eu, daqui desse lugar onde eu estou, conclamo a todo ser humano, e a toda pessoa, a vir com ela, nesse trabalho pela paz, seja na região onde ela mora, seja em outros lugares. e as mulheres são uma força, e a mãe são uma força, a mãe, e a força. E as mulheres são essa força porque elas são mães, avós, e elas têm esse poder. É mais do que força, elas usam a palavra como poder. Porque os homens resolvem os problemas de uma forma completamente diferente das mulheres. Então, muito obrigada, Nádia. Vamos fazer uma pausa. A gente vai precisar fazer uma pausa e já voltamos já. Dando continuidade à nossa live, Mulheres de Violência, Paz e Tolerância. Contamos, então, com três mulheres ativistas pela paz e direitos humanos no mundo. Vamos falar agora com o Sol Ster, que também participa do grupo Mulheres pela Paz, que vai aqui falar conosco. Bem-vinda, muito obrigada. Então, eu nasci no Pará. Eu sou parain, belenense. E fui para Israel, de seis anos. E sou mãe de quatro crianças e dois crianças. Criançonas com janetas e tudo. Então, e por isso, minha entrada nesse grupo também é pela paz. Eu servi o exército lá em Israel. Meu filho também serviu. E eu não quero nenhum filho mais, ninguém filha. Em nenhum momento. É uma situação muito feia. Todas as mulheres em Israel ou no Meio Oriente sofremos por consequência ou consequência de... Da violência. Nós queremos a paz como mãe, sem querer saber o que está errado ou certo. Não é o nosso caminho. O nosso caminho é querer a paz. Como mãe e avó, meu objetivo é a paz. Desculpa, meu português. Eu tenho também uma tradutora. Então, eu estudei... Bom, minha vida adulta foi em Israel. Não falei antes, estou desde 16 anos lá. Lá eu estudei um bacharel em teatro e educação e também educação especial. E eu trabalhei para mulheres em geral, todo tipo de mulher, em trabalhos sociais. O bem que nós chamamos em Israel, se chama pioneiros. Eu fui chefe de creche das pioneiras. Pioneiros é um grupo que tem tudo quanto é lado. Que não importa estados sociais ou regiões. É um lugar para mulheres trabalhadoras. E, com isso, um dia, a Ana Márcia me chamou para um encontro de mulheres. E foi o meu primeiro encontro. Nós fizemos um grupo que se chamava Mulheres para Paz e Amor. O primeiro caso, são mulheres de onde eu vivo com mulheres que ela vive. De onde ela vive. A Nádia, minha amiga. Lá encontrei a Nádia. Nós vivemos em uma parte muito importante que se chama Vale do Ara. E, dos dois lados, é uma parte, para mim, linda. Porque lá, realmente, nós praticamos a paz. Nós vivemos um lado do outro de uma forma bem... Nós precisamos de uma outra. Mas, é verdade, eu não conhecia a Nádia, mesmo que ela esteja, tivesse lá mil anos, ela não é tão velha. Mas, é verdade. Gente, vocês não sabem o que é, de repente, poder entrar. Não é que eu entrava, mas é outro tipo de entrar. Saber entrar, conhecer toda a família. Não é só entrar para negociar, pedir e trocar em casa. Não, é família. Nós ficamos em uma família. Dali, eu encontrei pela primeira vez, Mulheres pela Paz. E, a diria, porque o lugar é isso mesmo. Eu acredito na paz. Como eu, outras 45 mil. E, como mãe, é o meu dever estar nesse caminho. Qualquer coisa a mais que eu tivesse que dizer, seria a mais. Sou mulher. É só o que importa. Mais importante ainda. Tem uma coisa mais importante. Sou mais. Isso é o mais importante ainda. Acho eu. Então, Sou, você gostaria de falar um pouco para a gente. A gente tem essa live aqui. Tem três mulheres que integram segmentos religiosos distintos. Você é o Díria. A Nádia é muçulmana. E a gente depois vai ter a contribuição da Luz Marina, que é uma pastora luterana. Como você entende a recepção desse trabalho, dessa atuação de vocês, a sua atuação no seu segmento, digamos assim, religioso, cultural? Como, como é que você vê isso hoje? Eu acho que é muito. Eu não estou. Eu acho que a mulher é mais fácil falar, né? Eu acho que com mulher é mais fácil falar, né? Você não se pergunta algo, né? Então, a questão é o seguinte, Para nós, nós judias, nós judeus, como qualquer outra religião, queremos a paz, não interessa. É verdade que no começo nós saímos com cartazes e é uma loucura só. E tem cada sexta-feira de manhã, sai todo mundo, uma vez por um mês, saímos com os cartazes e tal. Então, muita gente vai, mas é normal, ser ativista é isso mesmo, não é não? Então, está bem que vai, mas a questão é que o movimento está crescendo, isso é o principal. Como os judeus, não tem, tem isso em tudo quanto é parte, quem vai, vai em todas as religiões, sem, eles passam, você vê, tem de tudo, de todos, mulheres, homens, crianças, mas aos poucos vão, vai em menos. E daí, mas o principal, estão vindo para o nosso lado e mais. E por isso eu estou aqui. Eu quero, em vez de ser variada, quero trazer vocês para a gente. E juntas, fazer que o mundo todo seja um pouquinho melhor. Para os meus filhos e os filhos de qualquer outra mãe que queira estar com o nosso lado. Maravilha, pessoal, muito obrigada pela sua contribuição. Eu pediria à Luz Marina que pudesse estar aqui ao meu lado. Obrigada, pessoal. A Luz Marina é pastora luterana, também doutoranda em Direito pela SRJ. A gente te recebe aqui também com muita alegria. Alegria é minha. E sinta-se à vontade para ter muita noite com hoje. Então, eu sou uma mulher que está na luta pelos direitos das mulheres, das crianças, das pessoas que têm, enfim, das mais diferentes características, defendo as pluralidades da realidade humana. E estou nessa luta há muitos anos. Tanto quanto teóloga, como pastora, como mulher, como pessoa. E também, mais recentemente, então, engajada aí pela Via do Direito, não é? E não é tão recentemente assim, porque eu sou formada em Direito desde a década de 90, do começo da década de 90, aliás. E sempre tive essa preocupação de conciliar a questão dos direitos humanos com a teologia, com a prática pastoral, portanto, a defesa dos grupos humanitários e etc. Não é? Nesse dia internacional da mulher, a gente tem aqui muitas mulheres na sala hoje e um homem. E nós estamos muito felizes porque é importante a gente marcar, marcar essa data. porque há uma, enfim, há um desrespeito muito grande, eu acho, que principalmente nos últimos anos, a gente está vendo o crescimento de violências contra as mulheres, contra grupos humanitários, violências contra a questão de gênero, muitas, enfim, muitos atos e muitas palavras que reforçam a questão da misoginia. Então, é muito importante a gente se encontrar para poder ter essa palavra de... Não, as mulheres, quando elas são solidárias, elas dão conta de enfrentar até esse tipo de situação. Então, eu acho que a gente está aqui hoje para poder, por um lado, denunciar e, por outro lado, para afirmar essa caminhada já de luta que nós temos. E a Sol externa, na contribuição dela, falou de uma atuação que elas têm, mas que a gente tem, e ela mobilizou, ela fez um movimento corporal que foi muito interessante, né? Porque ela trouxe para o plexo solar, para a região do ventre, né? E eu tenho... gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre que diferença é essa o que faz esse ator feminino, nessas agendas da defesa dos direitos humanos, da defesa e das iniciativas em torno da paz. O que você pensa, Luzmarina, que faz diferença esse nosso elemento feminino nessa luta? Olha, eu acho que mulher pensa diferente de homem e também negocia diferente de homem, né? Eu acho que a gente sente o mundo, percebe o mundo de outro jeito. E está bom que os homens estejam lá, negociando, governando, enfim, fazendo um monte de coisas, exercendo liderança em muitas áreas e etc. No entanto, é preciso que as mulheres também estejam. É preciso a presença das mulheres nas mesas de negociação, nos governos, nos espaços de universidade, nos movimentos sociais, na igreja, enfim, na sinagoga, nos espaços religiosos, no espaço de Hare Krishna, enfim, todos os espaços. Eu acho que é importante que as mulheres estejam presentes, porque elas têm uma maneira distinta de ver, de perceber a vida, de viver, enfim, né? Então, eu acho que na medida em que os espaços se fecham para as mulheres, perde-se. Perde-se, porque perde-se a complexidade do pensamento, perde-se a complexidade da experiência humana, perde-se a pluralidade, né? Então, eu acho muito importante a presença de mulheres e, enfim, de mulheres de todas as matizes e de homens e de homens de todas as matizes também, né? Eu acho que quanto mais amplo a gente consegue estabelecer os debates, quanto mais amplo a gente consegue fazer a produção intelectual, espiritual e etc., tanto mais rica ela será e tanto mais com a cara da humanidade ela se parecerá, né? Então, acho que é um bom por isso, por aí. É, e eu fiz também um esforço aqui de apresentação de todas as colegas aqui, mas eu deixei de me apresentar. Meu nome é Cristina Vital, sou professora da UF e minha pergunta tem a ver com esse meu lugar aqui. E eu venho pesquisando como é que a gente pode pensar e como diferentes atores vem pensando o amor no espaço público. O amor como um elemento machado da política, né? Não como um elemento de uma perspectiva mais pragmática, marxista, como alguma coisa que é oposta ao universo da política. Então, eu vou perguntar para vocês o que vocês pensam como esse elemento que, novamente, a Solstead trouxe também para a gente o início do grupo. Ele era o início que tinha no nome do grupo a palavra paz e a palavra amor. A gente pode pensar o amor no espaço público como uma ferramenta política de luta. É uma pergunta para você, Luz Marina, mas que também se estende a todas aqui. Então, eu acho que o amor é uma palavra nova nesse contexto, né? Mas é uma palavra muito antiga, né? Da experiência humana e da experiência religiosa também. Eu acho que a afirmação do amor é de extrema importância, principalmente num contexto onde a gente tem tido discursos de ódio muito preponderantes, né? Através das redes sociais, através dos mais diversos meios, a gente tem se defrontado quase que diariamente, quase não, diariamente, com discursos de ódio, com muita agressão. Então, eu acho que retomar essa perspectiva do amor agora para dentro da política, acho que é um exercício de resistência, é um exercício de afirmação que esse caminho que está dado aí não é o caminho que a gente quer. Esse caminho que está dado não é o caminho de construção da paz. Esse caminho que está dado não é aquilo que a gente considera legítimo, como pessoa, não é? Enfim, com capacidade para pensar, para exercer política e para amar. Muito obrigada, Lourdes Marina, pela sua contribuição também. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo na nossa transmissão. Obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. Novamente, voltamos aqui com a live Mulheres, Violência, Paz e Intolerância. E gostaria de fazer, então, uma pergunta aqui à Nádia, que é, digamos, uma liderança fundamental desse movimento de mulheres que fazem a paz. Gostaria de saber de você, Nádia, um pouco mais do histórico desse grupo, em que momento ele surge e qual é o volume de atuação presente desse grupo agora? Obrigada. Como você disse, o regime, o Tiquelão, começou a fazer o volume deacionais, como isso ele existe, ele começou a fazer o volume de atuação, quando ela acumula há 4 anos atrás, foi quando começou a fazer o volume de atuação quando estava na crise, e foi a queda com a imagem dela, que é um bom dia para o que ela estava fazendo. E a primeira vez que ela estava fazendo isso, ela estava fazendo isso para o que ela estava fazendo. Então, eles vêm uns, e falaram, e falaram, e falaram, e falaram, e falaram, e falaram, Então, as mulheres vieram em especial e disseram, basta, não é mais possível, as nossas crianças estão indo para a guerra, isso não é mais possível, estão morrendo, não queremos mais isso, basta, e aí todas as mulheres, mães, avós, enfim, se juntaram com os objetivos que já tinham suficientes. Isso começou com as mulheres judias em Israël, esse movimento, e aí depois as mulheres árabes vieram, não muito, e depois elas começaram a regimitar as mulheres árabes que atrasaram o movimento. E aí, vamos lá. Em relação à pergunta do volume de atividades, ela diz que toda a primeira, quinta-feira do mês, elas fazem uma operação, que ao longo de Israel inteira, no país todo, elas saem mulheres árabes e judias, árabes e humanas ou cristãs, saem juntas e vão para os cruzamentos para as estradas, e ficam em paradas com as placas, com as cartazes, com as montes delas, com as montes delas, com as montes delas. E aí, todas as montes delas são as montes delas, com as montes de la construção, com as montes delas, com as montes delas, com as montes delas. em outra cidade, retornam à casa, porque eles estão retornando, então é nas quinta-feiras para que todos, toda a população as veja lá em pé nos cruzamentos. Todas as segundas-feiras elas se organizam em grupos de mulheres que vão para o parlamento de um país que vão para o parlamento, vão para o parlamento e levam a escritica de arem todos os veja lá em torno de um grupo de mulheres que estão lá. Vocês estão conversando com os amigos e eles estão começando a falar como nós vamos, nós vamos. Vocês precisam de nos chamar e fazer de manhã na salão. Não só que eles vão, que eles não falam em porto de israel? elas também entram no parlamento e falam com os parlamentares o que elas querem e se eles querem falar em nome delas, elas têm que ouvir a voz delas e tocar também o que elas querem dizer. Essa ação específica no parlamento tem quanto tempo? A doelha do Dr. Reis, a doelha do Dr. Reis? A doelha do Dr. Reis, 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 a doelha do Dr. Reis. Mas que esse ação específica no nosso plano, nós temos que falar em nome do Dr. Reis, Estão começando dois anos. E por que elas vão para lá? Porque esse ano tem eleições em Israel. Então, quando tem eleições em Israel, elas sabem o poder do voto, elas sabem que eles precisam, que os parlamentares precisam do voto para elas, um dos poucos, os... os parlamentares, os parlamentares precisam, então elas vão lá e fazem as exigências dela. Elas têm mais força aí. e vêm seis, seis, de quem vêm, e eles vêm para lá e se encontrar, e se encontraram e nós. E nós vamos verá-las. É isso aí, é isso aí. 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 que há um mês atrás, mais ou menos, elas vieram e falaram com... e veio... Quando elas chegaram na Knesset, no parlamento, veio um grupo de seis parlamentares, já para falar com elas, porque eles agora precisam delas. Então, meio que inverteu a coisa, eles vieram até elas para já pedir, para conhecer o movimento, para falar. Afinal, são 45 mil mulheres. E tem mulheres no próprio parlamento israelense, que apoiam o movimento delas. E tem também parlamentares que apoiam o movimento delas. Não dá para nós verá-las. Nós vamos... É... Vencer. Isso. Obrigada, Nádia, por mais essa sua palavra. Agora, Ragabumi, que é uma liderança importante do Rio de Janeiro, que é um movimento religioso, gostaria de fazer uma questão, né, Ragabumi? Obrigada. Não pergunto. Não pergunto. Essa questão do amor na política, né? Porque eu acho que política também depende da questão da personalidade e do caráter da pessoa. Então, como ela relatou ali, muito interessante, o projeto que elas fazem, nesse sentido de estabelecer uma unidade, uma paz, né? Principalmente vindo das mulheres. Então, como seria estimulado esse amor dentro do meio político? É precisação, né? Porque falávamos... Ouvimos muito. Mas qual seria essa ação? Vamos falar um pouquinho, talvez, Ragab, se a intenção saber desse cenário aqui no Rio, a gente podia ouvi-las também um pouquinho sobre como se acontece se isso se manifesta e como se isso se manifesta em Jael, né? Aqui, especificamente nessa pesquisa, eu venho acompanhando como uma juventude religiosa ou não vem fazendo interferências, né, a partir do grafite da arte urbana no Rio de Janeiro, produzindo essas mensagens de amor e interpelando o poder público a partir de mensagens de amor, dizendo que a cidadania ou o pertencimento ao Estado, o pertencimento a uma nação é também sentir amado, sentir acolhido. Então, vem trazendo outras linguagens para esse universo da política, da gestão pública, para pensar outros elementos de interferência e de atuação. Então, nesse sentido, tem uma juventude mobilizada, mas é importante perceber que esse é um sopro, que ele acontece tanto pela vida, digamos assim, religiosa, como também uma juventude que não está vinculada, né, uma juventude institucionalizada que está interpelando o poder público, está trazendo para o espaço público essa narrativa do amor. Então, é importante a gente acompanhar isso, né, essa pesquisa, digamos assim, ela é inicial, mas é importante a gente perceber essas vozes que já estão sendo postas. E, nesse contexto, que essas mulheres que vêm nos acompanhando aqui nesse programa especial, acho que tem uma contribuição também importante para trazer para a gente nesse tocante, que a Nádia já falou bem aqui, a Sol, talvez a Lujarina também já nos apresentou. Então, eu queria dizer um pouco, resgatar a nossa própria história, né, Raga? Porque eu acho que a nossa luta de enfrentamento às intolerâncias, por exemplo, a intolerância religiosa, por exemplo, é também uma ação política, né? Quer dizer, é religiosa, é humana, mas é também uma ação política, né? E, no Rio de Janeiro, a gente tem tido essa experiência de solidariedade entre as diferentes religiões. Tivemos aí, recentemente, uma experiência bonita na questão da reconstrução lá do terreiro de Duque de Caxias, né? Para quem não sabe da história, o terreiro da Mãe Comissão de Uiçá foi destruído através de um incêndio. E, então, o Conselho de Igrejas Cristãs, aqui do estado do Rio de Janeiro, fez uma campanha, se empenhou para poder fazer a reconstrução desse terreiro. Então, são atos de solidariedade como esse que eu acho que acabam também contribuindo para um debate muito mais amplo do que só a questão da política pública, vamos dizer assim, né? Eu acho que a nossa voz é uma voz que acaba chegando junto da política, né, dos políticos e da política pública quando atos de solidariedade dessa natureza e de outras naturezas rompem um percurso de violência, vamos dizer assim, que está dada na sociedade, que está dada nas relações cotidianas. A gente rompe isso e aí se estabelece uma alternativa nova, olha só, né? Tem gente que faz diferente, então eu acho que isso é uma coisa super importante, né? No enfrentamento dessa intolerância específica, assim como de tantas outras intolerâncias que a gente vive na sociedade, né, de modo geral, todos os dias e que a gente está enfrentando todo dia, né? Eu queria fazer depois um comentário só a respeito dessa questão do movimento das mulheres. Pode ser agora? Pode ser agora, gente? Eu queria dizer para vocês duas, que eu acredito que essa guerra que está colocada por uma guerra por território que se alastra há tanto tempo, ela já deixou de ser uma guerra por território. Para mim é uma guerra por poder, quer dizer, e assim, e é preciso quebrar um ciclo de alimento de poder, porque o poder, ele se alimenta com mais poder, né, assim? E ele não consegue se romper porque ele precisa sempre de mais poder para poder se retroalimentar. Então, assim, eu acho que quando vocês vão para a rua e fazem essa contestação, né, dizendo nós não queremos mais, isto não é legítimo, essa guerra não nos representa, essa guerra não é nossa, quando vocês retiram o foco da territorialidade, né, e colocam o foco nos filhos e nas filhas que vocês perderam e que vão perder, né, então eu acho que quebra a lógica, quebra a lógica da guerra, né, porque a lógica da guerra é a lógica do mercado, né, então quem é que ganha com a guerra? Quem é que está ganhando com essa guerra? Quem é que está ganhando com a nossa guerra aqui no Rio de Janeiro, né, essa lógica do mercado é para alimentar a indústria produtora de arma, né, é para alimentar os processos de ódio que são construídos nas pessoas, eu acho que é... A indústria ganha com isso, quem é bastante rico, né, ganha com isso, quem se entrega aos interesses da indústria, do mercado, ganha com isso, E quem perde são as pessoas que perdem os seus filhos, que perdem as suas filhas e que tem que viver construindo o ódio dentro de si e reproduzindo o ódio para poder justificar que a guerra continua, sabe? Então, assim, eu acho que no momento em que elas vão para a rua e começam a marchar e dizem, não, essa lógica não é a nossa lógica mais, elas estão quebrando, elas estão quebrando, E eu acho que elas têm o potencial, vocês, mulheres, de Israel e da Palestina, vocês têm o potencial de colocar o fim num conflito de, bom, de décadas, não, mas de milênios, mas é milenar, mas pelo menos esse conflito mais recente, dos últimos décadas, não é, que se apresenta de uma maneira diferente, eu acho que vocês têm toda a condição de romper com essa lógica, né, não vai continuar alimentando a lógica da guerra e a lógica do conflito. Aí eu queria perguntar para vocês, então, em termos políticos, né, em que mesa de negociação vocês estão sentadas para poder colocar outros critérios nessa negociação, nessa realidade? Vocês se sentam em alguma mesa de caráter político? A nível nacional? A nível internacional? Já foram à ONU? Não, não. Eu quero dizer o colete. Você quer dizer o colete? Pode? Pode. Então, esse movimento, justamente, eu participei, né, da Ainda, a Abertura da Crença, quando elas foram lá, fui convidada pela Nádia duas vezes na casa dela, e nós conhecemos. Na casa da Nádia, ela falou que elas tinham um desejo, elas nasceram, esse movimento nasceu, inspirados, né, nas mulheres da Liberia, na lembra do gol, conseguiu resolver o conflito na Liberia, nasceram das próprias mulheres de Israel, que conseguiram fazer com que Israel saísse do sul do Líbano, depois de 20 anos no sul do Líbano, foram quatro mulheres que foram para a França do Líbano, ou seja, saí do Líbano, chega disso, e Israel também saiu do Líbano, e também inspiradas na resolução da ONU, que diz que quando mulheres participam dos acordos de paz, os acordos saem mais rápido e são mais duradouros. Então, a Nádia, na casa dela, uma das vezes que eu fui lá, ela me convidou e convidou também a embaixadora da, não é? Da Finlândia. Da Finlândia. É. E ela falou... Anu. Anu. Anu, o nome dela. E ela falou pra ela, disse assim, ah, tem aqui mulheres de Israel, do Brasil e da Finlândia, e vocês precisam me ajudar a chegar às mesas de negociação, que o meu movimento, que essas mulheres cheguem à mesa de negociação da ONU, na negociação do conflito entre Israel e Palestina. E aí, nesse momento, ficamos desviadas agora, eu disse ok, vamos abraçar esse objetivo, e é por isso que elas vieram ao Brasil, e é esse chamamento que ela tá chamando todas as mulheres, todas as pessoas, que as ajudem a chegar na mesa de negociação da ONU. Da ONU. Da ONU. Ok? Muito importante isso tudo que foi falado, a questão que a Luz Maria nos trouxe, assim como também a fala aqui da Patrícia Tomasquim, presidente da loja Albert Einstein, que a gente não apresentou, mas enfim, tem uma contribuição importantíssima nos grupos de combate à intolerância religiosa e outros vários grupos, né Patrícia? E veio aqui também participar como tradutora da Nádia, um papel fundamental aqui pra gente. A gente vai escutar agora a pastora... Reverenda. Reverenda, desculpa, a Reverenda vai nos dar uma palavra agora. Eu sou Reverenda Inamar, da igreja americana, participo também do conselho de igrejas cristãs aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de assistir o vídeo das Mulheres da Libéria na ONU. E fui muito inspirada por esse vídeo, embora ele não tenha muita penetração aqui no Brasil de como elas enfrentaram um ciclo de violência sem fim, indo para as ruas, batendo panelas e levando seus cartazes das igrejas e começaram a ocupar os espaços públicos e também ir junto aos políticos para conseguir essa mudança. E tiveram ideias inovadoras e, inclusive, enfrentaram a sua própria cultura para conseguir a atenção dos homens. E eu pergunto a vocês que se inspiraram neste movimento de mulheres e tiveram que adaptar para a realidade de vocês, descobrir de que forma invadir as ruas e serem ouvidas e chegarem até os políticos dominantes da situação, para reverter o quadro de violência, qual a inspiração que vocês podem nos passar aqui para as mulheres brasileiras, uma população brasileira, que nós vivemos uma quebra de democracia, nós já ocupamos as ruas, mas hoje em dia, se formos para as ruas, nós não somos filmadas, nós não somos transmitidas em rede nacional, nós somos agredidas pela polícia, levamos balas de borracha, bombas de gás e fica por isso mesmo. Se nós vamos falar com os políticos, eles não querem ouvir, estão sob ameaça da democracia, a crescente criminalização, a crescente onda de violência no país pela decadência do poder aquisitivo da população, falta de empregos regulados e a terceirização, trabalho escravo. Inclusive, agora que se aproxima a eleição no nosso país, nós temos um candidato dizendo que não vai dar importância aos direitos humanos, que o principal é combater criminalidade a qualquer custo. Nossa cidade está sob intervenção militar, nosso estado está sob intervenção militar e isso não nos traz segurança nenhuma como população, apenas traz segurança aos donos do poder. Então, se sairmos das ruas hoje, nós colocamos em risco nossa própria integridade, não podemos copiar o modelo de outros países. E o que vamos fazer? Nós estamos como mulheres sem rumo, porque nos organizamos em pequenos grupos, mas não estamos alcançando a massa, não estamos alcançando, não temos tido a nossa voz ouvida. O nosso congresso não vale nada, só age contra o povo. E estamos, inclusive, sendo uma ameaça de não ter eleições legítimas. Porque se um candidato eleito não agrada, acontece um processo de impeachment. Se o candidato agrada a donos do poder, ele pode ser o mais público possível que ele fica, não recebe nenhum processo. Não podemos confiar no judiciário, não temos em quem confiar hoje a quem dirigir o nosso processo. Então, eu me considero, como militante há décadas, eu me considero bastante perdida no que fazer. E precisamos de uma luz que eu acho que será unindo nossas vozes com o de outros grupos. Então, muito obrigada, Reverenda. Nesse momento, a gente vai passar a palavra às nossas colaboradoras aqui no dia de hoje e pensar, sim, no fechamento de uma resposta à Reverenda, produzindo um fechamento para a gente poder concluir o programa. E aí, na ordem de que a Nádia podia falar, na sequência Sol, posteriormente a Luz Maria. Sol, você gostaria de ouvir? Ah, sim. Obrigada. 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 A luta queesta, ela precisa dar um problema, o tratamento. Não é possível resolver um problema. Temido, existe uma nova 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 nova. O tratamento é muito difícil. Se ela tem uma nova 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 nova. Nós conheçamos com um homem de mulheres muito pequenininhas, nas casas das pessoas, as oficinas, pequenas oficinas das casas das pessoas. E só depois disso, cada amiga trazia uma outra amiga, no princípio, uma amiga traz a outra amiga. Nós conhecíamos aница com um homem de pessoas, as filhas de filhas, as , as filhas de filhas, as filhas de filhas, as filhas de filhas, as filhas de filhas, as filhas de filhas de filhas. Em apenas a mãe e a filho, a mãe e a jovem, a mulher para ter ainda a legenda, e tenta fazer o político, a mulher para tentar fazer a arma. Porque apenas a mãe, a irmã e a avó podem compensar o homem a parar a humanidade. Porque a mulher tem mais forças, tem forças que tem que fazer com a universidade. Tem apenas a graça de como fazer com a universidade sem alimão. A mulher tem que se esqueçam que todo mundo vai ter problemas sem violência. Em estudos, em diálogo e em todas as graças. Porque nós somos imães e sabemos como fazer com a universidade, com os filhos e com os filhos. Então, o que eu fiz a nossa sociedade, porque não sabemos, não sabemos, não sabemos, mas não sabemos, não sabemos, eu estou aqui com a gente com a pesquisa, a gente com a pesquisa, a pesquisa é uma pesquisa. Não estou dizendo que agora, você vai precisar de todos os dias. Você vai precisar de trabalhar com a pesquisa, O que você está dizendo para a gente, saia agora e resolvia todos os problemas, não. O único caminho que ela conhece é trabalhar duro, trabalhar duro, conseguir fazer uma ação pequena, essa ação vai crescendo, e ela não cresce rápido, ela cresce devagar, mas a gente precisa entender que ela cresce. Vamos, você está fazendo isso. Você está indo para as pessoas que querem ser no governo, e você conversa juntos. E as pessoas que querem ser no governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, convença essas mulheres a convencer os seus maridos do contrário. Tragam essas mulheres para perto de vocês. Essas mulheres que não estão aqui, outras mulheres, essas mulheres que têm acesso a esses homens que querem a guerra, que não querem a democracia, como a gente nunca falou. E eu volto a dizer, eu volto e repito, os homens não sabem resolver problemas. Então, justamente o meu trabalho dedica a fazer oficinas nas casas de outras pessoas. Não é fácil estar chamando as amigas ou as amigas das amigas que não me conhecem, eu prefiro ter que ser uma oficina. Olha, outra vez ela está falando a mesma coisa. Se escuta quase todos os dias. Mas o principal não é isso. Uma vez ela escuta, duas vezes ela escuta. Talvez na terceira ela realmente aceite. E vai aos poucos. Realmente aos poucos. E isso vai crescendo. Se ela aceitar, ela pode aceitar também fazendo ela mesma. A oficina na casa dela e trazer outras pessoas. Isso vai crescendo diferente. Como brasileira eu entendo. Mas, outra vez. É fácil falar, fazer é o difícil. Não é fácil. Meu coração está com vocês. Mas, infelizmente, onde eu estou, eu tenho bastante problemas para poder ajudar. Mas o que eu posso lhe dizer? Quarenta anos de Israel. Porque eu vivo lá quarenta anos. Tudo que eu tenho aprendido, que nós conseguimos fazer, qualquer coisa é abençoada. Isso é o principal. E começa de realmente pouquinho. Mas isso acontece. O principal é a fé. Obrigada. Então, eu acho que da experiência das mulheres palestinas e de Israel, a gente pode aprender, nós mulheres brasileiras, que vivemos aqui no Rio de Janeiro, neste momento, de intervenção militar, inclusive, na nossa cidade. A gente pode aprender a dizer não. Chega. Os nossos filhos não vão mais morrer. Assim como elas disseram não, os seus filhos não vão para o exército e não vão participar daquela guerra insana, aqui no Rio também, a gente devia ter coragem de dizer que os nossos filhos, aqueles meninos que moram na favela, na periferia e que morrem todos os dias, são selecionados para morrer. Nessa guerra do tráfico, que não mata os donos do tráfico, mata apenas aqueles que estão lá no final da cadeia. Agora, nós mulheres deveríamos dizer, para construir a paz, para construir a paz no Brasil, nós precisamos dizer não. Os nossos filhos não vão mais morrer. Os nossos filhos não vão mais morrer. As nossas filhas não serão sacrificadas neste mercado do crime organizado, que não quer se resolver. Porque quem lucra com o crime organizado não são os meninos e as meninas e os moradores e as moradoras da favela. São pessoas ricas que enriquecem cada vez mais e que moram em outros lugares muito mais sofisticados. Então, essa intervenção que a gente está tendo no Rio de Janeiro, hoje, para qualquer pessoa que queira construir a paz, é preciso dizer não. Não, esse não é o caminho. Por que que não chamam as mulheres? Cadê aquele governo que fez a intervenção? Quantas mulheres tem lá, ajudando a tomar essa decisão? Me diz. Não é? Quantas mulheres participaram dessa decisão? Então, vamos lá, governo. Chama a gente, porque nós temos condições de negociar de maneira muito melhor, muito mais humana. Eu concordo com a Nádia. Eu acho que as mulheres conseguem negociar com uma outra qualidade, com uma outra visão. passando tudo pelo coração, pela cabeça, a gente tem outras alternativas, que não são essas da guerra, essa lógica de invasão e de morte que vocês trazem para a nossa vida. Acho que é isso. Assim se constrói a paz. Com certeza. Que momento bonito. Muito obrigada a todas aqui nessa sala. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Acho que foram mensagens muito importantes que combatem o sentimento público que é crescente não só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas é um sentimento crescente no mundo, que é um sentimento público de medo. E ele é um sentimento que é paralisante. O que a gente escutou aqui é um sentimento de entusiasmo, de coragem, de esperança. E essas são sim forças motrizes da ação humana. Já que a gente não pode mudar as coisas a partir de um ponto de vista que deprime, um pouco de vista que paralisa, a gente precisa incentivar momentos, interações, pensamentos que produzam coragem, que produzam esse estímulo para a ação. Então aqui foi mais uma iniciativa da coinonia na direção e um pouco, como vocês disseram, as pequenas iniciativas que vão produzindo grandes possibilidades de transformação. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada.